Tereza Camilo dos Santos, presidente desta Casa de Leis, nobres pares, convidados, servidores da Câmara Municipal de Guaíra, público que nos acompanha através das redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao retorno do Sandro, que ele teve uma recuperação um tanto difícil, porém, está aqui conosco e isso é um motivo de grande alegria. Aos demais que se encontram acamados por causa da Covid-19, nós também pedimos para que Deus derrame sobre vocês as bênçãos e que consigam também a vitória. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Procuradoria da Mulher, sobre uma campanha, inclusive, que já iniciamos na semana passada. Gostaria, então, de passar, neste momento, o vídeo da campanha. Pode, por favor, apagar as luzes. Você já imaginou não ter água, papel higiênico ou protetores menstruais durante o seu ciclo? Essa é a realidade de inúmeras mulheres em situação de vulnerabilidade, inclusive em nossa cidade. Acabam recorrendo a métodos inseguros para conter o próprio sangue. Menstruar é algo muito normal. Cerca de 1 bilhão e 800 milhões de mulheres menstruam mensalmente. E na nossa cidade, aparentemente, mais de 350 mulheres estão nesse estado de vulnerabilidade. Você também tem ideia de quantas têm acesso a produtos básicos de higiene como absorvente? Acredite, milhões delas precisam disfarçar o fluxo com sacolas plásticas, miolo de pão, folhas de jornal, folhas de árvores, roupas velhas para conter o fluxo. O pior é que essas meninas e mulheres são expostas a infecções bacterianas e que, se não tratadas, resultam em infertilidade e até mesmo a perda de útero. Improvisando, é óbvio que elas também se sentem inseguras. Meninas deixam de fazer diversas atividades durante o dia a dia, como ir à escola, perdendo assim a confiança e a oportunidade de se desenvolver. Em média, uma estudante brasileira perde até 45 dias de aula devido ao sangramento menstrual, prejudicando assim o seu desempenho escolar. Mulheres ainda acabam faltando ao trabalho, por vergonha ou receio de sofrerem preconceito, sendo que necessitam ajudar no sustento dos seus lares. Você sabe quanto custa menstruar? Uma adolescente em situação de pobreza certamente se sentirá culpada por pedir produtos de higiene menstrual, enquanto seus pais contam moedas para comprar comida. O custo da menstruação é alto demais para quem tem pouco. Quem menstrua gasta, em média, R$ 20,00 em absorventes descartáveis todo mês. E acreditem ou não, os absorventes são considerados supérfluos no Brasil e tributados como tal, aumentando assim o custo de fabricação e o preço final. Menstruação não pode ser um assunto discutido a portas fechadas. Precisamos ter uma sociedade livre de tabus. Menstruação deve ser tratada como um assunto de saúde pública. Nossa luta deve ser para que a dignidade menstrual seja um direito garantido a todas nós. É nosso direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Chega de considerar o absorvente como um artigo de luxo, supérfluo. Absorvente é necessidade básica. Além disso, devemos exigir iniciativas públicas que democratizem o acesso a informações sobre menstruação de uma forma positiva e saudável. A mudança começa pela gente. E nós, da Procuradoria da Mulher, na Câmara Municipal de Guaíra, já iniciamos a campanha Dignidade Feminina. Junte-se a nós para que possamos mudar a nossa realidade. Cada pacote de absorvente doado estamos ajudando positivamente a confiança de várias mulheres e o futuro delas em estado de vulnerabilidade. Acesse o Facebook da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Guaíra. Porque mulher ajuda a mulher. Use essa hashtag. E entre nessa com a gente. Mulher ajuda a mulher. Sororidade em prática. Vamos quebrar o tabu. Falar sobre a pobreza menstrual. Absorver o assunto. A dor das mulheres também é nossa. Não esqueça. Mulher ajuda a mulher. Sempre. É um tema relevante? Sim. Use essa hashtag. Contamos com você. Eu gostaria de agradecer a participação das mulheres desta Casa de Leis, nesse projeto. Que abraçaram a causa. Aos meus nobres vereadores, que também estão empenhados. A nossa campanha, ela termina dia 1º de julho. Porém, ela continua após esse período. Porque há muita vulnerabilidade, principalmente ainda, no nosso município. Obrigada. Eu gostaria, antes de dar continuidade à minha fala, propor aos nobres pares e à nossa presidente, que sobre o projeto de lei 14 de 2021, que foi vetado, que a gente faça um convite ao jurídico do Executivo, para que venha bater um papo conosco com relação ao motivo do veto. Provavelmente, ele deve ter a justificativa. E, juntamente com o nosso jurídico da Câmara, a gente pode chegar a entender melhor todo o processo. Se tiver que modificar alguma coisa, a gente dá andamento. Mas eu gostaria também de prestar uma homenagem hoje. No mês de junho, eu gostaria de parabenizar a Rádio Costa Oeste FM e todos os profissionais que marcaram a trajetória desta emissora nesses 43 anos em nossa cidade. É claro que, quando se fala em mídias, a internet veio e, na maioria das vezes, ela também veio para substituir algo. E o rádio permaneceu. Ele foi um dos meios de comunicação que permanece forte até o momento. Então, a Rádio Costa Oeste é um orgulho, não só para nós guairenses, mas também para toda a região do Oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai. São 43 anos de história construídas junto à nossa comunidade. Foi criado em 1978 por grandes homens, como o senhor José Maria de Freitas Colim, o Colim do Cartório, e o doutor Fernando Lopes Quintas, o doutor Quintas, que, com seus ideais revolucionários na época, inauguraram a Rádio Guaíra 1460 AM, hoje Rádio Costa Oeste, rede de comunicação, com o objetivo de informar, prestar serviços, além de entretenimento. Atualmente, a Costa Oeste FM de Guaíra é administrada pela nossa querida Jucineia Monteiro dos Reis, fazendo parte da rede Costa Oeste de Comunicação e em outras localidades, como Foz do Iguaçu, Santa Helena, São Miguel e Medianeira. Cabe aqui também lembrar os profissionais que por lá passaram, como a Lourdes Medeiros, a doutora Lurdinha, o técnico de som que projetou a rádio, o Ayrton Pinhatano, Inácio Batista de Oliveira, conhecido como Magalhães, que foi o primeiro sonoplaça da rádio, a Cláudia Miami, que se tornou jornalista da Rede Globo, Maurino Marques, irmão da nossa querida Cíntia Marques, hoje um dos produtores do programa Globo Rural, bem como o seu tio, Itací Marques, Soares Neto, Alaor Lopes, prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, Alfredo Soares, e não podemos esquecer também do diretor da Câmara Municipal de Guaíra, Adalto Júnior, que também faz parte de 43 anos dessa história. Agradecemos os serviços prestados à nossa cidade durante todo esse tempo e fazendo parte dessa história dentro do nosso município. Parabéns. Obrigada.